Bem-vindos ao Budog Nerd! Vamos conferir aqui os lançamentos de filmes e séries de junho, então fica ligado aí! E antes de começar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. E assim, galera, como a gente está num momento de pandemia, as datas podem sofrer alterações ou podem rolar depois da data de lançamento desse vídeo, alguns lançamentos surpresas. Então vocês têm que ficar ligados nas plataformas favoritas de vocês. E agora, para começar, eu vou trazer para vocês as séries que mais me empolgaram aqui para o mês de junho. E no dia 4 já vai ter a estreia de Lizzie Story. Para quem curte filmes sinistros e séries sinistras, fica ligado aqui nesse lançamento. Essa é uma minissérie da Apple TV Plus e é baseada na obra do Stephen King Love, A História de Lizzie, e tem como produtor o DJ Abrams. E nessa série a gente vai acompanhar a Lizzie, que é uma mulher que perdeu o marido ali há uns dois anos e está passando por um processo de luto bem perturbador. E agora ela começou a lembrar das situações sobre o casamento e isso começou a gerar muito sofrimento. E por isso que ela reprimiu as memórias, mas agora elas estão reaparecendo. E aí, em certo ponto, ela já nem sabe mais se são lembranças ou se é a imaginação dela criando esses fatos. E o que eu achei muito legal é que no elenco tem a Julianne Moore e o Clive Owen. E para quem curte fantasia, nesse mesmo dia vai estrear Sweet Tooth na Netflix. E essa primeira temporada aqui a gente vai acompanhar o Gus, que é um menino híbrido ali. Ele é metade humano e metade cervo, que vai lutar ali para sobreviver num mundo onde os humanos eles acreditam que os híbridos são uma ameaça e que podem causar uma doença. E por isso muitos humanos caçam esses híbridos. E nessa jornada aqui ele vai ter a ajuda e amizade do Jepperd, que é um viajante solitário. E essa é uma série inspirada na HQ da Vertigo e da DC, e tem como produtor o Robert Downey Jr. Muita gente, eu sei, que está esperando o dia 9 para a estreia de Loki na Disney+. Nessa série aqui a gente vai ver o Loki, o Deus Atrapaça, que roubou o Terceirato dos Vingadores. Aí ele ficou com a Gema do Espaço. E aí na série ele vai tentar se movimentar no tempo para tentar chegar em Midgard. E durante esse processo o Loki acaba modificando vários eventos da história da humanidade e causando risco para o universo. Eu estou bem curiosa para assistir. E no dia 11 vai estrear o volume 2 de uma série que a gente curtiu bastante, que é a Lupin, na Netflix. E o volume 1 contou a história do Hacene Diop, que é um homem que viu o pai dele ser acusado de roubo e morrer misteriosamente. E aí ele resolve se tornar um ladrão inspirado no mestre do disfarce, o Hacene Lupin, para se vingar de uma família rica que ele acha que fez alguma injustiça contra o pai dele. E eu estou muito curiosa para ver o volume 2, para a gente ver realmente o desfecho disso tudo. E agora eu vou trazer os filmes também que me empolgaram muito para esse mês. No dia 3 vai ter uma estreia de uma franquia que eu amo, que é a Invocação do Mal 3, A Ordem do Demônio. Nesse novo filme aqui, o Eddie e a Lorraine Warren, eles vão investigar um caso muito sinistro ali, de um menino que ele foi acusado de assassinato, mas ele alega que houve uma possessão demoníaca na defesa dele. Gente, eu fico apavorada com esse tipo de filme da Invocação do Mal. Eu amo a franquia e eu estou assim, louca para assistir. E no mesmo dia vai estrear Alice Peter, onde nascem os sonhos. E esse é um filme com a Angelina Jolie que conta a história de dois irmãos, o Peter, do Peter Pan, e da Alice, do País das Maravilhas, que viviam numa casa do campo ali com os pais e irmãos. E aí depois que aconteceu uma tragédia, as duas crianças, eles se esforçam ali para ajudar os pais a superarem a dor do que aconteceu. E isso acontece antes da Terra do Nunca e antes do País das Maravilhas. No dia 10 tem outra grande estreia, que é Espiral, o legado dos Jogos Mortais. E a ideia desse filme é que é trazer uma pegada diferente, onde um novo assassino inspirado pelo antigo assassino da franquia, o Dixó, começa uma nova onda de assassinatos. E a gente acompanha ali da perspectiva de dois detetives que estão investigando os casos. E no elenco tem o Chris Rock, Samuel L. Jackson e o Max Minguella. E no dia 24 vai ter muita ação com o lançamento de Velozes e Furiosos 9. Eu curto bastante também essa franquia e nesse lançamento aqui a gente vai acompanhar o Dominic Toretta numa vida tranquila com a mulher, com o filho, até o momento que o passado dele volta para assombrar a vida atual dele. O irmão Jacob, que estava desaparecido, agora ele está trabalhando com a Cypher. E aí ele vai remontar uma equipe para vencer essa ameaça. E no dia 29 vai ter uma estreia de um serviço de streaming, que é o HBO Max, que vai trazer muito conteúdo legal. Ele vai ter DC, vai ter o Warner, TNT, HBO. Então vale a pena ficar bem ligado aqui que vai chegar ao Brasil. E aí, pessoal, desses lançamentos que eu trouxe para vocês, o que vocês se animaram mais? Comentem aqui embaixo para eu saber, dêem um like nesse vídeo e até a próxima! Tchau, tchau!